Eu vou dar água agora pela polícia, tá? Fique aqui! Vou dar uma dúvida de prisão em você. Por abuso de autoridade! O senhor tá achando o quê? Tá achando o quê? É isso aí, né? Diz que a gente é o autor do crime, né? A gente que sofre atropelamento pela pessoa, e a gente é o autor do crime. Tá certinho o senhor, viu? Muito certo, senhor. Muito certo, senhor. A gente vai levar isso pra imprensa, tá? Como que é o nome do senhor? Hein? Como que é o nome do senhor? Seu nome e sua matrícula. Seu nome e sua matrícula. Chama o delegado aí, Alan. Seu nome e sua matrícula agora. Baixa a voz que o senhor tá na delegacia. Você é funcionário público. Baixa a voz que o senhor tá na delegacia. Você tá funcionário público. Chama o delegado aí. Tá achando o quê? Ninguém sai aqui. Ninguém sai aqui, rapaz. Ninguém sai. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Não, ele não vai entrar, não. O senhor é funcionário público, eu já dei meu depoimento. Eu já dei meu depoimento. Estão sendo abordados pela polícia, cara. Hã? Os senhores estão sendo abordados pela polícia. O senhor tá comentando? O senhor tá comentando um crime de abuso de autoridade, seu folgado. Folgado, crime de injúria. Isso, vai, vai. O senhor me faça em mim. Eu tô preso? Diga lá, meu bem. Diga para o bem agora. Não, eu tô preso. O senhor tá preso. Não, o senhor... Não, o senhor me faça em mim. Não, o senhor me faça em mim. Não, o senhor me faça em mim. O senhor está preso. Não, o senhor tá preso. Abuso de autoridade. O senhor tá preso por abuso de autoridade. Posso me fazer. Não, o senhor me faça. Aí, quando você... Não, não. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade.